Salve, salve minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo, galera, aqui pelo canal e para vocês que não me conhecem aí, eu sou o Jairo aqui do canal Sol do Pará, você que está chegando pela primeira vez aí assistindo esse vídeo aí, galera, já vai se inscrevendo aí, metralhando o like aí para fortalecer aqui o canal, eu falo das aparelhagens e quando tem festa aqui na minha cidade, zona interior aí, eu vou lá, faço os batidores das aparelhagens aí para botar aqui para o canal e o vídeo de hoje, rapaziada, eu vou falar da Sedutora Luxuosa Paredão, aparelhagem que tocou sábado agora, dia 11, lá no Arraial do Soldado, lá em Capanema, foi sucesso total, 14 anos de tradição lá, essa festa lá, com certeza, arrebentação total, estou com mais imagem aqui, galera, a Sedutora aí detonou, é a nova Sedutora, galera, é a nova Sedutora Luxuosa Paredão, aí do meu parceiro Miro, o cara aí representa aí a cidade de Santa Maria do Pará, a Sedutora, top demais essa aparelhagem aí, telão de LED, pin, aparelhagem luxuosa mesmo, tá, de parabéns, Alô Miro, é nós, parceiro, tamo junto, a Sedutora Zona, galera, que vai tocar agora, dia 18, lá no forrozão do Zé Didi, com certeza vai ser arrebentação total aí, são tradição, esse forró lá do Zé Didi, tamo junto, galera, eu tô com mais imagem aqui, lá do Arraial do Soldado, que aconteceu lá em Capanema, vou botar pra galera aí. Obrigado por carinho Obrigado por carinho Obrigado por carinho Esse é o vídeo aí galera da Sedutora, casa cheia lá Sedutora foi lá, representou Santa Maria do Pará Tá de parabéns aí toda a galera de Santa Maria do Pará Se tiver algum inscrito aí de Santa Maria Já deixa o like, já comenta Compartilha aí galera Tamo junto E eu vou trazer mais vídeo da Sedutora Do meu parceiro Miro Tamo junto meu parceiro, é nóis E se a galera gostou do vídeo aí galera Deixa o like, comenta, compartilha aí Canal São do Pará E fica na expectativa aí que vai sair mais vídeo A qualquer momento Tamo junto Um carinho Amado e aí Confia no trabalho Nesse curso Não falei não, viu? Obrigado Um beijo E agora E agora E agora E agora E agora E agora Fui nesse forró maravilhoso Obrigado Obrigado E agora E agora